Eu estou aqui ao lado do Sr. Luiz Alves, que foi funcionário da Jacto lá nos anos 70 e participou do desenvolvimento da primeira colhedora de café do mundo, que foi a Catrês. Sr. Luiz, como que foi essa experiência? Quando eu entrei na Jacto, após uns meses de trabalho, fui convidado para trabalhar no desenvolvimento dessa máquina no campo. Porque como era um projeto recente lançado e estava em desenvolvimento, onde teve que fazer várias mudanças de motores hidráulicos, também tubulação e outras partes nela também. Fiz curso na Racine para esse desempenho da máquina e outras surpresas também. E foi no campo que nós deixamos essa máquina preparada para que pudesse ser lançada. feito o lançamento dela e, posteriormente, as vendas que acompanhei ainda depois, até como assistente em algumas fazendas, levando conhecimento, treinamento das pessoas também operacional, na parte operacional. E que essa máquina, para a gente, foi até um orgulho. Foi um orgulho. Porque, na época, não se falava colheta mecânica, era só manual. E a máquina revolucionou esse mercado, né? Foi muito gratificante. Hoje, o que significa a Jacto para o senhor? A Jacto, para mim, eu considero que, um jovem ainda, buscando uma profissão, definindo uma profissão, a Jacto, para mim, foi um berço, foi uma escola para mim. Foi uma escola. Eu, até hoje, gosto de estar, mora dentro do meu coração. O nome, empresa Jacto, Máquina Agrícola Jacto, mora dentro do meu coração. Eu conheço muito toda a família, o senhor Nishimura, o Giro, o Takashi, o Jorge, né? Até, por sinal, fazia o Paraná na época. Quantas vezes ligavam para mim, ou o Moura, ou o japonês que me chamava, o senhor Nishimura está lá no aeroporto da Wara, dá para você pegar ele, né? O senhor Nishimura sempre me confiou, esse também, essa condição de estar transportando ele, transladando ele de uma cidade para outra. Aí, a gente estava sempre junto. Para o senhor, o valor ninguém cresce sozinho é real? Com certeza, né? E o ser humano hoje, a partir do momento que ele toma a decisão de um trabalho, de uma profissão, ele tem que buscar se aperfeiçoar dentro dessa linhagem e buscar resultado, que é o que nos faz, proporciona a vida, o sucesso, né? É se dedicar a esse trabalho. E eu sempre me dediquei, porque o senhor Nishimura tinha uma frase, eu lembrei agora, essa frase fala assim, nunca deixa o cliente te esperar. Você espera o cliente. e chega primeiro. Obrigada, senhor Luiz. Eu agradeço. E o senhor é sempre bem-vindo entre nós. Muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. A gente aqui com o tempo. Obrigada. Ok, obrigado.